Os momentos que eu quero criar para oferecer para as pessoas são aqueles que eu quero para mim, sabe? Eu quero esse momento de fazer uma brincadeira coletiva, de poder pensar, de poder experimentar uma coisa nova. Então eu estou muito feliz de trazer para cá uma atividade que foi boa para mim também de fazer de verdade. Eu desejo um oceano sem lixo. Eu acho que é para isso que eu estou trabalhando agora. É muito incrível de a gente entender como é que tem tanto lixo no oceano, porque eu acho que se eu perguntar aqui quem já jogou lixo no mar ou no rio, talvez nenhum de nós tenha feito isso, né? Essa atividade em si de ir lá e jogar, mas está lá. E como é que isso chega, né? Então a própria atividade da reciclagem, ela é muito responsável por isso, sabe? Como a gente não separa direito o nosso lixo, isso é separado de forma muito caótica até que chegue em algum lugar. E na hora que as pessoas separam, elas separam que a indústria está comprando. E esses rejeitos, eles são rejeitos que vão parar no mar através do rio, né? Ou do mar mesmo. Para quem não me conhece ainda, eu sou Ana Borba. Eu trabalho com lixo já há quase duas décadas. Tem um negócio que se chama Lixique. A Lixique é uma empresa que tem vários serviços e produtos na área de reutilização de materiais. A gente atua com reutilização de materiais, fabricando produtos, promovendo oficinas e fazendo cenografias também. Então, o nosso trabalho é de reutilização. A gente vai fazer aqui uma atividade de reutilização. Para isso, a gente usou esse tema do xilopor para trazer o isopor na problemática. A gente tem aí hoje, principalmente na pandemia, um acréscimo desse resíduo na nossa casa. E assim, a gente tem que perceber que muita gente gera lixo sem pensar. Mas o isopor, ele também tem uma função muito interessante. Ele também é um material que é considerado pela Vigilância Sanitária como um seguro para transportar alimento. Então, a gente tem que entender também a função do descartável. E usar o descartável quando for realmente necessário, né? E usar o descartável quando for realmente necessário. E usar o descartável quando for realmente necessário. Esse ativo é maravilhoso. Essa coisa de a gente juntar arte com a reciclagem, eu acho perfeito. Brincando, a gente vai aprendendo. Eu quero dizer que estou amando, né? Essa experiência muito boa e trabalhar com essa reciclagem, assim, é maravilhosa. Primeira vez que eu estou vendo e eu vou pôr em prática. Então, a gente está se divertindo aqui. A gente já combinou de fazer várias outras vezes para a gente se aperfeiçoar na técnica. Uma delícia, né, Brin? A gente nem vê o tempo passar. Ainda a gente juntando com arte, com sustentabilidade. E a brincadeira fica mais gostosa ainda. Muito gostoso. Agora, o mais gostoso de tudo é a gente brincar com todo mundo junto, né? O brincar é tudo. Minha primeira vez com vocês, assim, e eu gostei muito desse aprendizado. E eu percebi, quando eu estava fazendo, ele traz um gosto mesmo de consciência. De que nós temos mesmo que cuidar, reciclamos. Eu achei ótimo. Vocês estão de parabéns. Muito obrigada por essa oportunidade. A gente vai replicar muito aqui. Nossa casa vive cheia de criança. E a gente fica tentando ser criativo, né? Para sair um pouco do óbvio. Eu achei incrível, assim. A gente vai multiplicar muito essa ideia, Ana. Música 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 Música